Meu nome é Olofsson, Clark Olofsson. E eu tô aqui pra contar a minha história. Já devem ter ouvido falar de mim. Ladrão de bancos e celebridade do crime. Virei o homem da síndrome de Estocumbo no mundo todo. Porra, deviam ter dado o nome de síndrome de Clark Olofsson. Eu não podia ser o melhor, hein? Ser o melhor? Já acabou? Tá lidando com um profissional. Ah, puta que pariu! Com certeza, eu seria o melhor em ser o pior. Isso aqui é um assalto. E eu me diverti pra caralho. Vai cagando. Podemos falar um pouco sobre o seu pai? Tenho a sensação que você tem medo de ser igual a ele. Você sabe, essa porra de sociedade nunca me deu uma chance. Eu sei. Clark, você tem tanto potencial. Você poderia virar um grande exemplo. Puta merda. Alston. Meu nome é Jamie Alston. O Globo e Norma Alstorque. Eu sou famoso por causa disso. Que merda. Parece que estão se divertindo. Eu sei que eu sou problemático, mas eu juro que eu tô tentando. Que a festa comece. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto